Olá! Olá, bom dia! Olá! Vocês estão aí? Olá, Brasil! You? Are you there? Já estamos começando. Already starting. Gente, hoje é a parte 2. Vou até conversar com quem está aqui agora, mas também com quem está vindo do vídeo da parte 1. Eu vi a parte 1 e vou ver a parte 2. Vou começar relembrando o que a gente viu na parte 1. Então, para quem já viu a parte 1, eu peço, por favor, que vocês não fiquem entediados, porque a gente vai passar muito correndo para relembrar. Essa aula é uma aula de Reading e Vocabulary Class. Ok, é uma aula de leitura, é uma aula de vocabulário e ela é também um bate-papo. Apesar de que eu estou falando muito aqui sozinho, né, gente? Mas é uma aula de bate-papo. Então, eu já vou começar a relembrar o que aconteceu no primeiro encontro, sobre o que a gente falou muito correndo, enquanto o povo vai chegando. Porque nesses primeiros minutos, gente, é quando o YouTube vai avisando as pessoas. E aí, quando eu chegar no ponto onde a gente parou, eu vou falar, a partir daqui, a gente está começando a parte 2. E aí, a gente vai num processo de leitura. Então, deixa eu explicar aqui por uma primeira vez como que está funcionando esse formato de aula. Porque aqui no canal da escola, gente, vocês podem passear pelo canal da escola, vocês vão ver. A gente tem vários formatos de aula diferentes. Em que a gente, às vezes, foca num tema gramatical. Às vezes, a gente pega um assunto e aí vai trabalhar vocabulário em cima daquilo. Ou, às vezes, são dicas. A gente tem diferentes formatos. Vale a pena dar uma passeada. Esse formato de aula aqui é basicamente para a gente ler junto. Então, eu vou ler. E a ideia é que vocês utilizem esse vídeo para trabalhar o speaking de vocês. E também o reading. Sente, o que é o speaking? É a habilidade de falar em inglês. Pronúncia e tal. O que é o reading? Reading é o que eu vou fazer aqui. É a leitura. É a prática da leitura. Acaba que o reading e o speaking vêm juntos quando a gente lê em voz alta. E a ideia é que vocês possam ler junto comigo. Depois voltar no vídeo. Pausar. Ler com mais tranquilidade. Hoje eu acho que vai ser mais tranquilo do que foi na semana passada. Que foi bem corrido. Mas a gente vai ver aqui quais foram os principais pontos. Depois vocês podem... Na semana retrasada, na verdade. Depois vocês podem voltar lá no vídeo da parte 1. Conferir com mais calma. Eu já vou começando aqui. Enquanto o povo vai entrando. Ok, gente? Eu estou acostumado a dar aula no Google Meet. Acho que vale a pena dizer isso. Calma aí. Travou aqui? Um instantinho. Ah, não. Acho que está aparecendo aí para vocês. Ixi. Calma aí um instantinho, gente. Que no computador aqui deu algum problema. Nossa, bem na hora que eu ia começar a ver. Deu um problema técnico aqui, gente. Me espera, por favor. É claro, gente. É claro. De vez em quando o sinal falha. Estou entrando aqui pela outra rede. Só um instante. A gente já vai começar. Qual a hora que você vai... Pelo menos não foi no meio da aula. Foi no iniciozinho. Se em algum momento, gente, eu cair e sumir. Aguarda aqui que eu volto. Apresentar. Compartilhar tela. Part 2. Let's go, guys. Então, olha só. A ideia hoje... Começar pelo nosso tema. A ideia hoje é a gente falar... What we can say about environmental racism. And what we must say about environmental racism. Certo? O que a gente pode falar. Que a gente consegue falar sobre o assunto, né? Quais são assuntos possíveis de se falar sobre. E o que a gente deve falar. Eu acho que hoje a gente vai um pouco mais na direção do must. Do que a gente deve falar sobre o assunto. Aí, a gente está lembrando na parte 2, certo? Desse tema. Quero lembrar vocês que é para dar like. Então, como é que fala em inglês? É like mesmo. Guys, like the video. Comment the video. Ou seja, se você está agora assistindo ao vivo, comenta no chat. Se você está assistindo essa aula gravada, deixa nos comentários aí. Isso, inclusive, ajuda a engajar. Ajuda o tema a chegar a mais pessoas. Ajuda o conteúdo da aula a chegar a mais pessoas. Share the video. Ou seja, compartilha o vídeo com mais pessoas. Manda para mais pessoas. Manda esse link. Mesmo depois que estiver terminado, o mesmo link vai funcionar. Certo? And subscribe. Subscribe é se inscrever no canal. Aqui está com o sininho. Você pode se inscrever e você pode assinar o... Ativar o sininho. Certo? Curte aí o vídeo. Comenta. Compartilha. E se inscreve. Então, a gente vai, antes de falar do conteúdo da aula 2, a gente vai falar do conteúdo da aula 1, que aconteceu no dia 10, April 10th. Ok? Foi também nesse horário da manhã, que é o horário de Brasília. Para a galera que está em Angola, para a galera que está em outros países, talvez vocês estejam em outros horários. Por exemplo, agora é horário de almoço, 13h30 em Angola. Então, a gente conversou sobre What is Environmental Racism? Está tudo lá. Eu vou passar correndo, porque tudo isso está lá no vídeo da parte 1, vocês acham, aqui no nosso canal. Daí, a gente falou sobre esse personagem aqui. E vocês vão ver que essa é uma aula que apresenta personagens, desde a aula passada. Esse foi o primeiro personagem que a gente apresentou. Benjamin Franklin Chavez Jr. Quem é esse belo rapaz? Esse belo senhor? Ele é um líder do movimento dos direitos civis afro-americanos. African American é o que nos Estados Unidos eles costumam chamar, a gente traduz isso como afro-americano. É um termo muito usado nos Estados Unidos. Was an assistant to Dr. Martin Luther King Jr. Certo? Então, ele foi assistente do Martin Luther King. E ele cunhou o termo Environmental Racism. Então, o nosso primeiro personagem apareceu aqui por conta disso. Estou passando muito correndo, porque tudo isso está lá. Falando sobre esse documento, foi uma publicação, um movimento que ele liderava, que tem um papel muito importante. É um documento base da história da luta contra o racismo ambiental. Ok? E daí, gente, a gente seguiu esse debate. What is Environmental Racism? Essa imagem é legal, porque ela fala, respect indigenous people's rights, respeito dos direitos dos povos indígenas, indigenous peoples. E a gente tem um trocadilho aqui, and CO2-lonialism, and colonialism. A palavra colonialismo, acabe, né? Acabe o colonialismo. Mas o colonialismo tem aqui um two, para fazer um trocadilho com CO2, o dioxide carbon dioxide, dióxido de carbono, que é a partícula que a gente emite em grande quantidade como ser humano, e por isso gera o efeito estufa. A gente falou sobre essa personagem importante aqui, Sônia Guajajara. Hoje é nossa ministra, né? Tem uma fala dela aqui, eu trouxe uma coisinha a mais aqui sobre a Sônia, só para pontuar isso. Sônia Guajajara appointed first minister of newly created ministry of indigenous affairs in Brazil. Ela está como ministra dos povos indígenas, ok? Ministry of indigenous people, seria uma melhor tradução para o nome do ministério. E ele é newly created, é porque é um ministério que não existia, foi criado agora, ok? Fala algumas outras coisas aqui legais. Sônia Bonito Souza Silva Santos, usually known as Sônia Guajajara, is a Brazilian indigenous activist, environmentalist, and politician. Então ela é uma ativista indígena, ambientalista e política. Born in March 6, não precisa ficar falando das datas, né? Ariba e Maranhão, party, socialism and liberty party. Então party aqui não é a festa que ela participa não, gente. Ela é do Partido Socialismo e Liberdade. Como que fala PSOL, às vezes fala PSOL ou PSOL. Como é que fala isso em inglês? Socialism and Liberty Party. O party vem no final, né? Porque é o nome da coisa, substantivo. E o nome propriamente dito é como se ele adjetivasse a palavra party. Por isso que o nome do partido vem antes. Isso acontece com ruas, com avenidas, para quem está acompanhando aí as aulas no básico dessa semana. Enfim, deixa eu ver. Member, é interessante comentar isso aqui, né? Member of the Chamber of Deputies of Brazil since 2023. Certo? Essa palavra chamber, quem é fã dos livros ou filmes lá, daquela, na transfóbica lá, não tem? A câmera do, não lembro agora, câmera não sei o que. Chamber, câmera. E deputy, quem é fã do Bob Marley lembra, né? I shot the sheriff, but I didn't shot the deputy. Quer dizer, o Bob Marley está falando que ele atirou no delegado, mas ele não atirou no xerife. É uma história meio real, gente. Procura lá a história dessa música. I shot the sheriff. O assunto não é Bob Marley. O assunto é Sônia Guajajara. E aí a gente trouxe algumas falas dela. Falamos um pouco sobre a Vale. Vão lá, gente. Veja, essa parte aqui é muito legal. A gente viu até os links. É um mapa que você vê com informações em inglês em vários pontos do mundo, onde há conflitos entre a Vale e a população por causas ambientais. Ou seja, repare pelo mapa colorido, que é no mundo inteiro. Eles são muito democráticos. Em todos os continentes, menos na Antártida, eles arranjaram algum grau de conflito, ok? Acho que tem América Central aqui, mas de qualquer forma o continente americano como um todo está muito bem representado. A gente falou sobre o conceito de institutional racism, ok? Tudo está lá na aula. Falamos sobre institutional racism and climate crisis, ou seja, racismo institucional e crise climática. E aí a gente foi responder essa pergunta. Why climate change is inherently racist? Por que a crise climática é inerentemente racista? Gente, aqui a gente está, para quem entrou um pouco depois, a gente está só relembrando o que a gente viu na aula passada. Tudo foi falado com muito mais calma lá. E o vídeo está disponível aqui no nosso canal. Deixa eu até ver se consegui mandar o link aqui no chat. Vou mandar para vocês daqui a pouco. E daí a gente viu falas da Mulacu Khabiza. E a gente conheceu essa terceira personagem. Eu quero chamar um pouco mais atenção, porque eu já estava meio correndo nessa parte da aula. Quero dar uma olhadinha aqui mais de perto no print da descrição da Mulacu Khabiza no LinkedIn, que foi de onde eu tirei aquela imagem. Acho que cheguei até a mandar na aula passada, a mandar no chat, o link. Não sei se está na descrição do vídeo, mas para quem olhar lá na reprise do chat, eu mandei o link para o LinkedIn dela. Sigam a Mulacu Khabiza lá no LinkedIn, guys. E fala para eles, a gente conheceu você através da Black Skin. Quem sabe um dia, inclusive, ela não queira vir aqui bater um papo com a gente nos espaços virtuais da nossa escola, do nosso canal. Reparem que esse print foi tirado num LinkedIn que estava em português, o meu próprio, mas as definições estão em inglês. Acho que é um texto de escrita própria, vai estar na língua que a pessoa escreveu. She's an experienced researcher with a demonstrated history of working in policy analysis, science, communication, and public engagement, technical writing and support, analytical skills and lecturing, strong research professional with a master of science, focused in environmental and natural resources management from the University of Zambia. Eu acho que eu consegui até fazer a entonação certa nessa leitura. Vale a pena quando vocês forem ler. Tentem imitar a entonação para poder pegar essa malandragem da fala que a gente já tem no português, de onde eu paro quando eu estou lendo a frase. Quando a gente tem um bom grau de leitura, a gente sabe onde dar pausas na leitura. E isso também vale para o inglês, ok, gente? Não vou traduzir aqui, a gente conversou bastante no conto passado, estou correndo ainda. A gente viu essa expressão interessante, o gross, GDP, gross, é PIB em português, produto interno, gross. Eu esqueci agora a expressão de novo, gente, mas lá na aula passada vocês vão encontrar a definição certinha do que é o GDP, GDP, produto interno bruto, gente, é o PIB. E aí a gente também viu essa personagem aqui, a Veronica Mulenga, ela é uma Climate and Environmental Justice Activist from Zambia, ok? Então ela é uma ativista pela justiça climática e ambiental e ela é do Zambia, ok? Isso foi o que a gente viu no encontro passado, gente. Resumir, agora a gente vai começar a ver conteúdos novos que a gente não começou na aula passada, ok? Lembrando, mais uma vez, que é um formato de reading, guys, é um formato de leitura e a ideia é que vocês trabalhem a pronúncia de vocês e trabalhem o vocabulário de vocês, conhecendo palavras novas, trabalhando a pronúncia das palavras que vocês talvez já viram, mas não sabiam como pronunciar. Óbvio que eu sou uma pessoa de carne e osso, nasci falando português, meu inglês não é perfeito, mas acho que vai dar uma boa base e mesmo que eu erre na pronúncia de uma palavra ou outra, a gente aprende a falar qualquer língua ouvindo pessoas falando com acertos e erros. O importante é que vocês pratiquem, então por favor, usem essas aulas e pratiquem muito. Vamos começar agora. Quem tiver dúvida em qualquer palavra, agora eu vou ficar um pouco mais atento ao chat, a gente teve aqui algumas mensagens de morning, good morning, 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 guys. A galera deu uns bons dias pra nós aqui. Agora, gente, eu quero pedir pra vocês mais uma vez, like, comment, share and subscribe do vídeo. A interação de vocês com esse vídeo é importante pra ajudar essa humilde escola a potencializar seus algoritmos no YouTube, a chegar a mais pessoas. E esse vídeo especificamente chega a mais pessoas, se você curte ele, você tá dizendo que ele é positivo, se você tá assistindo aqui agora e não curtiu ainda, vai lá, curte, você consegue curtir enquanto tá assistindo, curte aí, curte aí, curte aí que a gente vai começar. Vamos pra parte 2, ok, gente? Agora, a gente vai começar o nosso assunto de hoje. Today is April 28th, mas você pode estar vendo isso aí gravado. O primeiro texto que eu quero... A gente vai reaproveitar uma coisa que eu falei agora há pouco, né? O primeiro texto que eu vou trazer é do site do Freedom Socialist Party. Eu queria trazer um conceito importante, que é o conceito de Eco-Socialist. Que é Eco-Socialism, é Eco-Socialismo, né? Aqui é um adjetivo. An Eco-Socialist Response. Eu vou chegar um pouco mais perto aqui desse texto. É um texto da Emily Hu Yamazaki. Eu acho que eu pronunciei certo. Trouxe esse texto porque ele traz muitas coisas interessantes para além do conceito de Eco-Socialism. E por isso a gente vai passear por alguns parágrafos dele. Não é o texto completo. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui, gente. Voltei para essa tela porque aqui tinha um link. Só para eu mandar no chat aqui o link desse texto. Quem quiser clicar para ler ele inteiro depois. Vale a pena pela prática do speaking. A gente vai apenas saltear por alguns parágrafos dele, ok? Vamos lá, então. Environmental Racism in Urban Communities of Color. Foi difícil falar urban. I think it's urban. Environmental Racism in Urban Communities of Color. An Eco-Socialist Response. Eu vou gastar um tempinho nosso aqui indo no Cambridge e perguntando para o Cambridge como pronuncia a palavra urban. Vou na pesquisa do dicionário em inglês português mesmo. Também porque é óbvio que urban é urbano, certo? An adjective before noun, certo? Então ele classifica o que é. Tem aqui as pronúncias. Tem até a escrita de como se pronuncia com caracteres fonéticos. E a definição of or in a city or town. Ou seja, urbano. E aqui tem algumas aplicações. Esse é o dicionário Cambridge. A gente gosta muito de usar ele na Black Skin, gente. E aí você pode ouvir a pronúncia britânica, porque o Cambridge Dictionary é um dicionário britânico. Deu para ouvir aí? Não? Me conta aí, gente, se deu para ouvir. Eu mesmo não estou ouvindo. Deixa eu ver. Fiz algo errado, deu eco. Deu para ouvir, gente? Me avise aí no chat, por favor. Yes? E aqui vai ser... Será que eu deveria estar com o fone para eu ouvir? Não sei. Urban. Urban. Yeah? Urban? Coloquei o áudio para vocês, gente. Mas eu mesmo não ouviu. Não sei exatamente o que. Será que eu... Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho, gente. Para eu ver o que acontece. Porque eu acho que foi só... Sonseira da minha parte mesmo. Acho que o áudio... Vamos lá, vamos lá. Vou tentar. Ok, ok, ok. Não, é porque eu não ouvia. Se a Tia Dani vier aqui avisar para mim. Está rolando som. Se a Tia Dani está nos bastidores aqui comigo hoje. Vamos lá. Urban. Urban. Não ouviu do mesmo jeito, gente. Mas vocês ouviram, né? Joia. Vamos voltar para o nosso reading. Environmental racism in urban communities of color and eco-socialist response. Uma resposta eco-socialista. Então, racismo ambiental em comunidades urbanas de cor. Esse conceito de cor, ele se aplica não apenas a comunidades negras, mas de diversos grupos racializados que sofrem racismo em nossa sociedade. Um mundo a vencer, um planeta a salvar. Um mundo a vencer, um planeta a salvar. Então, veja bem, gente. A gente já viu aqui que o texto quase faz uma propagandinha do partido da Emily. Inclusive, está no site do partido dela, né? Ele diz assim, ó. Esse tema da recente Convenção Nacional do Partido Freedom Socialist Party. Partido da Liberdade Socialista, Partido Liberdade Socialista, não sei. Não sei como traduzir exatamente Freedom Socialist Party. Partido Socialista da Liberdade, Partido Socialista Libertário. Freedom Socialist Party. Party é partida. A gente já viu lá com a Sônia Guajajara, né? Pontuator The Urgency, pontuou a urgência de parar a destruição ambiental antes que isso torne a terra inabitável, uninhabitable. Having grown up in San Francisco and lived in New York City for the last 33 years, I was inspired by the theme to study and write on the central role of racism in urban ruin. I've concluded that it will take an eco-socialist fight that integrates race, gender, and economic exploitation to get rid of environmental racism. Vamos lá. Eu vou traduzir e depois fazer um comentário antes de ir para o próximo parágrafo. Então, tendo crescido, grow up é um phrasal verb para você crescer. Você nasceu e você cresce, crescer nesse sentido de se tornar mais velho. Tendo crescido em San Francisco e morado em Nova York pelos últimos 33 anos, eu fui inspirada pelo tema, pelo tema para estudar e escrever The Central Role of Racism. Eu fui inspirada pelo tema para estudar e escrever sobre o papel central do racismo na ruína do ambiente urbano. Gente, eu estou lendo esse tempo todo sem pôr o texto na tela. Coloquei, Kizze. A Kizze me avisou aqui, gente, mas eu não tinha visto. Desculpa. Eu vou até me retirar da tela para ficar melhor a leitura, gente. Deixa eu mudar rapidinho aqui. Obrigado por avisar, Kizze. Então, eu vou até fazer uma leitura aqui rapidinho. Vamos lá. Having grown up in San Francisco and lived in New York City for the last 33 years, I was inspired by the theme to study and write on the central role of racism in urban ruin. Tô agarrando no urban. I've concluded that it will take an eco-socialist fight that integrates race, gender and economic exploitation to get rid of environmental racism. Então, ela diz que ela concluiu que discutir o papel central do racismo na ruína do território urbano leva a uma luta eco-socialista que integra raça, gênero e exploração econômica para get rid of environmental racism, para acabar com o racismo ambiental. Ok, gente? Vamos para o próximo parágrafo, mas deixa eu dizer. Ah, Tietchan, você tá lendo numa velocidade que tá muito rápida. É intencional. Vocês vão ver que em alguns momentos eu vou ler palavra por palavra e em alguns momentos eu vou ler meio grudado, ok? A ideia é que a gente trabalhe também a nossa escuta. Então, ah, tá meio difícil. Não tem problema. Vê como tá escrito. Vê como eu falei. Tente entender a lógica por trás. Isso pra quem tá no nível básico vai ser muito útil também. Por mais que pareça que tá menos acessível. Mas a ideia é que você possa voltar, reescutar. Só tô relembrando isso, ok, gente? Vamos seguir em frente. A Carlinha tá avisando aqui. A tela está no Cambridge. Mudei aí, ok? Já consegui voltar. Desculpa, gente, pela sequela se acontecer de novo. Me avisem, por favor. Muito obrigado, Kiz e Carla. A movement erupts. Então, o movimento emerge, ok? In the 1960s... Ou seja, no ano de 1960... Não. Na década de 1960. Porque eu tenho esse... Aqui no final. 1960... 1960. A década de 1960. In the 1960s, while farm workers rose up against toxic pesticides in California fields and Native Americans pressed for land and fishing rights, people of color in cities protested against incinerators and refineries. Together, they inaugurated the environmental justice movement. In 1967, black students took to the streets of Houston to protest a city garbage dump that claimed the lives of two children in their community. Vamos traduzir esse texto aqui. Vamos traduzir esse texto aqui. É meio triste. É meio triste. Nos anos 60... Na década de 1960, enquanto trabalhadores rurais se levantaram contra pescidas tóxicos, agrotóxicos nos campos da Califórnia e nativos americanos pressionaram por direitos à terra, ao solo e direitos à pesca. Repara que o fishing está aqui no gerund, porque o land é um substantivo. Fishing é uma forma do verbo fish. Eu estou substantivando o verbo fish, pescar, ok? Então, direitos ao solo e à terra, enquanto isso acontecia, people of color, pessoas de cor, pessoas de diferentes etnias negros, indígenas, amarelos, imigrantes de diversas regiões do mundo, mas principalmente negros e indígenas, protestavam contra incineradores e refinarias. Juntos, eles inauguraram o Movimento pela Justiça Ambiental, certo? Em 1967, estudantes negros tomaram as ruas, foram às ruas de Houston para protestar contra um city garbage dump. É interessante comentar aqui que garbage é lixo. A gente pode usar para o lugar onde joga o lixo, pelo próprio lixo, enfim. E dump, garbage dump, eu poderia chamar só de dump, é um lixão, um aterro sanitário, ok? Queria até, me lembra depois, gente, se eu esqueci de voltar para a tela, certo? Eu queria jogar a palavra dump na pesquisa do Google, que ele diz, inclusive, que a gente tem outra palavra aqui, ó, landfill. A landfill site, also known as tip dump, rubbish dump, dump, rubbish dump, garbage dump, or dumping ground, certo? Todos esses termos são diferentes termos para falar lixo, é um aterro sanitário. It's a site for the disposal of waste materials. É um lugar para dispensa de resíduos, materiais descartáveis, né? Não é lixo, gente. Landfill is the oldest and most common form of waste disposal. Então é a mais antiga e a mais comum forma de descartar detritos. Enfim, ele fala um pouco sobre o fato de que hoje busca-se outras formas, mas a gente está vendo aqui, lembrei de voltar para o nosso texto, que City Garbage Dump, em Houston, levou à perda, digamos assim, retirou as vidas, as vidas de duas crianças na comunidade desses black students que took to the streets, que tomaram as ruas, que foram as ruas. Many leaders came out of the civil rights movement, coining the term environmental racism. A gente já viu essa palavra coining nos últimos dois ou três encontros aqui da escola, né? Coining é cunhar um termo. Vem de coin, que é moeda, algo que é cunhado também, assim como a palavra. Então a gente tem aqui que muitos líderes vindos do movimento dos direitos civis, certo? Cunharam o termo racismo ambiental, exato. E trouxeram com eles as mesmas táticas usadas naquelas históricas lutas por liberdade, como marchas, petições, ação direta, diversas ações são citadas aqui. O movimento tem sido reenforcada por neighborhood action groups e aliases, como os que forgede entre black e Native American activists, que, em 1991, organizaram o primeiro People of Color Environmental Leadership Summit em Washington, D.C. The principles from that summit's declaration helped define the multi-issue demand of today. Vamos lá. Então ele está dizendo aqui que o movimento foi reforçado por grupos de ação de bairro, grupos comunitários, movimentos comunitários, ok? Neighborhood action groups e alianças tais como aquelas forjadas entre povos negros indígenas, entre negros e nativos americanos, ativistas do movimento negro americano e do movimento de nativos americanos, movimento indígena, ok, gente? A gente fala movimento indígena no Brasil, que em 1991 organizaram o primeiro encontro, o primeiro Environmental Leadership, o encontro seria uma conferência de lideranças ambientais de pessoas de cor, o primeiro, vamos lá, primeira conferência nacional de lideranças, liberança ambiental de pessoas de cor, difícil traduzir a ordem disso aqui, gente, mas a ideia é essa, ok? Em Washington, D.C., the principles, os princípios, foi na capital, Washington, D.C., e os princípios daquela conferência, da declaração daquela conferência, ajudaram a definir as demandas multiproblemáticas, as demandas multitarefas, multiproblemas de hoje, certo? Deixa eu ver uma coisa aqui, gente, rapidinho, se eu acho. Eu procurei aqui um pouco antes sobre The First National People of Color Environmental Leadership Summit. O Franklin Jr. era a liderança desse movimento e estava à frente da construção desse evento. tem um papel interessante, só trouxe aqui para a gente ver algumas imagens. Reparem que é no site da United Church of Christ. Então, um movimento de igrejas batistas evangélicas nos Estados Unidos, ligadas à comunidade negra e, portanto, ligadas à luta, aos direitos civis e à luta contra o racismo ambiental também, certo? Acho que a gente comentou um pouco sobre isso no encontro passado, quando a gente falou sobre o Benjamin Franklin Chavez Jr., que a gente já apresentou aqui no início. Até aqui está fluindo legal, galera? Me fala aí como é que está sendo. Acho que passei para a próxima tela. Vou continuar a leitura e vou tentar acompanhar aqui o feedback de vocês, gente. Com minha mentezinha confusa, vou tentar prestar atenção aqui no chat também. Women are at the forefront... É outro trecho, a gente não está lendo o texto inteiro, ok, gente? Women are at the forefront of the movement for environmental rights because they are disproportionately employed in jobs that involve dangerous exposure to toxic chemicals and afflicted with cancers and miscarriages. 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 Eu acho que é isso. Vamos lá, então. Mulheres. Lembra, gente, que o women é o plural de woman, ok? Então, se eu escrever essa palavra com um A no lugar desse E, eu vou pronunciar woman, woman. A gente vai falar, nossa, esse A está com som de E? Pois é. Olha o que acontece quando eu coloco o E. O O muda de som e vira women, women, que é o plural de woman, certo? Women, mulheres. Tanto que eu tenho o verbo de um plural aqui na frente. Olha aí, galera. Pera, do básico, já pega essa manha aí, ó. Women are. A woman is. Women are. Vamos lá, Zanésio. Foca na leitura. Não aula de básico. É uma aula de reading and vocabulary. Women are at the forefront. Mulheres estão na linha de frente, ok, Do movimento pelos direitos ambientais. Porque elas são desproporcionalmente, Desproporcionatively, desproporcionalmente, Empregadas em trabalhos que envolvem exposição perigosa A produtos químicos tóxicos. A palavra chemicals, ela serve para falar de produtos químicos. Eu posso falar só chemicals, ok? E aflitas, elas são as que são mais aflitas com câncer, certo? E com cânceres. A gente pluraliza câncer no português, eu não lembro. Miscarriages. O que é isso, gente? Aborto involuntário. Aborto espontâneo, ok? Então, as mulheres que trabalham majoritariamente em relação aos homens em empregos Que envolvem produtos químicos, Elas sofrem mais com câncer e com abortos voluntários. É o que dizem as estatísticas. Segundo a Emily. Um texto dela aqui. Para nós, as batalhas contra o racismo e o sexismo Que é uma palavra, a gente usa mais machismo no português. Poderia traduzir como sexismo também, mas a gente usa mais machismo em português. As lutas contra o racismo e o machismo vão lado a lado. Hand in hand. Pensa, pessoas andando, gente. De mãos azuis, eu não estou aparecendo na tela, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho. Eu quero que vocês imaginem pessoas andando assim, ó. Uma dando a mão na outra aqui, entendeu? Dando a mão aqui, a outra dando a mão aqui. Hand in hand. Às vezes a gente fala ombro a ombro, lado a lado, em português. Jóia até aqui, gente? Vou seguir, hein? As my friend Tânia says, como a minha amiga Tânia diz, lembra que isso aqui é a Emily, a autora do texto que está falando. Ela abre aspas. It is not just about race. It is also about economics, about education. Não é só sobre raça. É também sobre economia, sobre educação. E aí ela prossegue. Emily. Ecofeminism, which converges the feminist and ecology movements, has stressed the pivotal links between the exploitation of nature and of women. Lembra como é que pronuncia aqui? Eu falei no início desse mesmo parágrafo. O ecofeminismo, que é um outro conceito, que converge o feminismo e os movimentos ecológicos, ecologistas, tem destacado a ligação pivotal, os links pivotais, as ligações pivotais entre a exploração da natureza e das mulheres. Ok até aqui, gente? Stressed. Gente, queria lembrar pra vocês que aquilo que a gente aprende no português, deixar paroxítona, proporoxítona, oxítona, a gente tem no inglês o que a gente chama de stressed, que é a sílaba mais destacada, como se fosse a sílaba tônica do inglês. Então o stress é destacar mesmo, a gente pode usar nesse sentido aqui, ok? Some dismiss. Esse aqui talvez seja o texto mais longo que a gente tem, depois a gente vai ter mais textos curtinhos, gente. Mas eu acho que vocês repararam, tem uma série de informações e de termos de vocabulário que estão vindo aqui. Me digam aí, gente, se tá dando pra acompanhar, se tá dando pra entender, se tá dando algum problema. Tudo ok até aqui? Alguma dúvida, alguma palavra que vocês queriam que focasse, que voltasse pra dar uma olhada, me avisa aí, por favor. Some dismiss. The environmental justice movement as a white movement. Então algumas pessoas descredibilizam, podemos traduzir assim, descredibilizam o movimento de justiça ambiental, movimento por justiça ambiental, como um movimento branco. Not so. Ela não tá concordando muito, quer dizer, não. Não é bem assim, não. Não é bem assim. To characterize. Ok. Pivotal. What is pivotal? Pivotal, guys? É pivotal. Nossa, Tite, eu não entendi nada. Ai, gente, vocês não lembram das nossas aulas de biologia, quando a gente passava pela botânica. O que é pivotal? É relativo a pivô ou a um movimento giratório sobre um eixo. Por exemplo, movimento pivotal, rotação pivotal. Eu falei da biologia e aí o Google deu uma referência lá na física, na cinética. Tite Adani perguntou aqui, o que é pivotal, Tite? Fala pro povo. Deixa eu jogar pivotal? Ai, só tá parecendo o logo de empresa, gente. Eu acabei fazendo uma publi aqui sem querer. Não era isso que eu queria. Pivotal Roots. Vamos lá. Pivotal Roots. Então, a gente tem alguns tipos de raiz e um tipo de... Mais uma vez, logo de propaganda de alguma coisa aqui. Tem aquela raiz que ela se distribui em várias ramificações e aquela raiz que desce um troco único e dele se divide. Isso é um pivô. E, portanto, pivotal diz respeito ao que deriva de um mesmo eixo. Ok? Vou voltar lá onde apareceu a expressão. Porque ela fala que o ecofeminismo, que converge as lutas feministas, os movimentos feministas e ecologistas, tem destacado os links pivotais entre a exploração da natureza e das mulheres. Ou seja, é uma exploração única que se deriva na exploração da natureza e na exploração das mulheres. O que está dizendo aqui é que essas explorações são fáceis de uma mesma exploração. Eu interpreto assim. Faz sentido, gente? Aqui tem uma coisa também da interpretação do texto. A gente não está lendo um texto simples, vocês percebem? A gente está lendo um texto muito específico. Então, de algum modo, a gente está fazendo um advanced reading. Apesar da minha pronúncia ser bem intermediate. Maybe a kind of basic. Mas acho que está sendo útil. Está sendo útil, gente. Me conta, por favor. Deixa eu prosseguir aqui. Me perdi, gente, com o pivotal. Em português vai ser pivotal. Pivotal. A gente marcaria o stress da palavra em inglês. Mas aí em português é pivotal. Ela é uma oxítona. Nem existe esse negócio de oxítona no inglês, eu acho. Eu acho que eles não têm nem termos equivalentes a isso. Porque eles pensam tudo diferente, gente. A entonação das palavras deles. Em inglês é uma língua muito maluca. Crazy language. Vamos voltar. Onde eu tinha parado. Então, ela dizia que muitos deslegitimam, descredibilizam o movimento por justiça ambiental como um movimento branco. E ela diz, not so. Não é bem assim. Ela diz que caracterizar o movimento dessa moda, desse modo, dessa forma, nega o papel de liderança que pessoas de cor... Ai, meu Deus. Como eu vou traduzir play aqui? É no sentido de atuar. Ocuparam. Não vou usar a palavra ocuparam. Mas assim, encenaram. Qual é a melhor palavra para traduzir play nesse caso? Nesse movimento. O papel que as pessoas cumpriram. Que as pessoas... Me faltou aqui a palavra em português. Mas eles entenderam, né, gente? Play pode ter vários sentidos. E um deles é de atuar em uma peça. De fazer o papel de um personagem. Então, as pessoas... O papel que as pessoas ocuparam. Dá para traduzir assim. Mas eu queria uma palavra mais própria do campo semântico do teatro. Então, play tem vários sentidos. E um deles está ligado ao teatro. Inclusive, como é que fala a peça em inglês? A peça de teatro? A play. Só por curiosidade. Porque a gente fala também play a vídeo. Play tem vários sentidos, né? Play a game. Enfim. O play tem muitos sentidos. Aqui é esse, né? An eco-socialist solution. Uma solução eco-socialista. The big effect is that racism is a fundamental feature of U.S. capitalism, which relies on the super exploitation of blacks and other people of color. And we'll always put the almighty dollar above the safety and health of our communities. Eu vi aqui uma palavra que eu não lembro bem o que quer dizer. E eu li esse texto algumas vezes antes do encontro de hoje. Sempre fica uma palavra para trás. Quando chegar nela aqui, eu vou pesquisar, gente. O amargo fato, o fato amargo é que o racismo é um componente fundamental do capitalismo estadunidense. U.S., United States, ok? Que rely, que redonda em, que causa, que gera, que redonda em superexploração de pessoas negras e de outras pessoas de cor. E que sempre... We'll always put the almighty dollar... Sempre vai colocar o... O que seria? All my... Deixa eu perguntar para o Cambridge aqui mais uma vez. All my... Ixi, escrevi errado. O que eu fiz aqui? All my... Agora foi certo? Deixa eu... All my... Deixa eu ver... Hum... Que interessante! All my... All my... Não vou conseguir ouvir a pronúncia. Deixa eu fechar meu microfone. All my... All my... All my... All my... All my... Um... Todo poderoso, gente. All my... Of God. Having the power to do everything. Então agora faz sentido no contexto dizer que... O capitalismo dos Estados Unidos, ele vai sempre colocar o todo poderoso dólar acima da segurança e da saúde das nossas comunidades. Certo? Our planet is in major crisis because of environmental destruction. Environmental destruction. And the culprit are the 1%. Que nosso planeta está em uma crise, em major crisis, em uma crise profunda, uma crise, não diria que seria uma crise majoritária, mas uma crise profunda, né? Uma crise imensa, ou talvez na maior de suas crises, graças à destruição ambiental. E os culpados, culprit, os culpados, são o 1%. Como assim 1%? É o 1% mais rico do planeta, gente. É uma expressão muito comum em linguagens políticas para falar. Em português também vocês vão encontrar isso, não é só uma coisa do inglês, não. Environmental protection laws, ou seja, leis de proteção ambiental under this system are too little, too late and unenforceable. Então, leis de proteção ambiental sob esse sistema, o capitalismo dos Estados Unidos, ela está dizendo aqui, né? São muito pequenas, pequenas demais, mais do que deveriam. O too, como intensivar, sempre diz que algo é demais no sentido ruim, mais do que deveria, certo? Too little, são pequenas demais, são lentas demais, too late and unenforceable. São leis que não são aplicadas na prática, certo? Não aplicáveis, não aplicadas. Ok, guys? Erradicating environmental racism will require openly organizing against capitalism through a grassroots eco-socialist movement. Que, vamos traduzir, erradicar é interessante porque quando eu uso um ING no início de uma oração, eu sempre vou entender isso aqui como um gerund, ou quase sempre. Lembra quem aí estava no intermediário no ano passado, no ano retrasado? Lembra que o ING, o gerund, nesse caso mais especificamente, que ele sempre vai ser utilizado no início de orações, quando ele é o sujeito da oração, eu vou usar o gerund e não o infinitive. Então, quando eu substantivo o verbo erradicar, aqui erradicar o sujeito dessa oração. Não sei se faz sentido esse comentário gramatical, mas vamos para a tradução então que vai fazer mais sentido. Erradicar, eradicating environmental racism, erradicar o racismo ambiental vai exigir, vai requerer um openly organizing, uma organização, se organizar abertamente, e é, se organizar abertamente, mais uma vez aqui, a gente tem o gerund, se organizar abertamente contra o capitalismo através de uma grassroots eco-socialist movement, através de um movimento eco-socialista de base. A grassroots eco-socialist movement é um movimento eco-socialista de base, ok? Lembra que grass é grama, roots é raiz? Então é como se dissesse assim, um movimento eco-socialista que seja enraizado no solo, no sentido de profunda relação com os territórios, com as comunidades, com as pessoas. Estou dissecando o que quer dizer um grassroots eco-socialist movement. An economic system based on shared abundance instead of private gain run by the working class rather than the profiteer ruling class in the only human... Human? Achei estranho a grafia dessa palavra. Human alternative to capitalism. Geralmente a gente não tem esse ezinho no final. Eu não sei exatamente por que está aqui não, gente. Se esse é um erro de digitação ou se é uma outra grafia da palavra, se é uma outra palavra com um sentido um pouco diferente, mas a gente vai conseguir traduzir. Um sistema econômico baseado no compartilhamento da abundância, ao invés do ganho privado, run aqui no sentido de... Do funcionamento de... Não estou sabendo traduzir. Run by the working class. Dirigido, tocado pela classe trabalhadora, gerido pela classe trabalhadora, ao invés do que pela classe dominante, profiteer, seria sustentada nos lucros, né? Da classe mandante, dominada pelo... Dirigida pelos lucros. Como eu vou dizer? Pela classe dominante que lucra. É isso, né? É a única alternativa humana ao capitalismo. A Emily prossegue. Vamos lá. Demandas chaves nessa direção incluiriam... Ela está propondo coisas aqui, gente. É um texto bem propositivo. Vocês estão vendo? Nacionalizar a indústria energética sob controle dos trabalhadores. Lembra, gente, quando a gente usa o apóstrofo S numa palavra que termina com S, a gente só coloca o apóstrofo na frente da palavra e não precisa do S depois. Workers está no plural. Então, eu só coloco o apóstrofo aqui. Ok? É o famoso genitive case. Ou seja, Workers Control é o controle dos trabalhadores. Ok? Então, a gente diz que demanda chaves nessa direção de uma alternativa, de um sistema econômico alternativo ao capitalismo, dirigido pela classe trabalhadora ao invés das elites lucradoras, ao invés do 1%, vai exigir, por exemplo, o que que inclui aqui? Incluiria o quê? Incluiria o quê, Emily? Nacionalizar a indústria de energia sob controle dos trabalhadores? Halting privatization of water. Eu não lembro o que que é halting. E eu vou perguntar pro Cambridge aqui. Gente, palavras que você leu o texto várias vezes é parar ou deter. Ok? Halt. 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 Vocês vão ouvir aí. Halt. Não vou ouvir. Halt. Halt the guard. You can't go any further without a permit. Então, é um guarda mandando alguém parar, gente. Halt. Pare. Ok, gente? Uma palavra que eu não conhecia, eu li esse texto várias vezes e não percebi que essa palavra estava aqui. Eu estava discutindo com a Tietchan Dani esses dias, ela me dando expor, porque na aula passada, várias palavras, durante a leitura, percebi aqui no curso. Eu falava, a gente tem que ver antes as palavras que a gente não conhece. mas você leu o texto duas, três vezes e na quarta vez tem uma palavra que você não viu que estava lá. É uma coisa terrível. Isso acontece com vocês também, gente? Porque acontece comigo com frequência e dando aula isso. Não é essa mente confusa que eu tenho. Mas sigamos. Parar a privatização da água que está avançando, inclusive, no Brasil, gente. A Coca-Cola está querendo comprar a Sabesp, que o Tassiste está querendo vender aqui em São Paulo, a Nestlé, com as suas garras sobre o aquífero Guarani. A gente tem que ficar de olho nisso aí, porque não é uma questão que não diga respeito ao Brasil, não. Como vocês podem ver, eu estou lendo algo que fala da situação dos Estados Unidos, mas fala muito sobre nós também. Parar a privatização da água e de outros recursos naturais, natural resources, e coletivizar, coletivizar, democratizar o planejamento das necessidades das pessoas e do planeta Earth, da Terra. Eu escreveria Earth com um I maiúsculo, ok, gente? Um capital I. Agora, gente, vamos lá. A gente encerrou esse bloco desse texto, ok? A gente vai para a nossa reta final, que vai trazer alguns personagens. O primeiro, na verdade, é um movimento, o Fridays for Future Africa. Fridays for Future is a youth-led and organized movement that began in August 2018 after 15-year-old Greta Turnberg and other young activists sat in front of the Swedish parliament every school day for three weeks to protest against the lack of action on the climate crisis. She posted what she was doing on Instagram and Twitter and it soon went viral. Que é, Tietchan? Eu não entendi nada. Traduz. Vou tentar. Fridays for Future, ou seja, sextas pelo futuro. Today is Friday, guys. I'm in love. Isso foi uma referência a outra coisa. Mas, enfim, só para lembrar que today is Friday, hoje é sexta. Sextas pelo futuro é um movimento liderado e organizado por jovens que começou, que surgiu, que nasceu em agosto de 2018. Depois da jovem de 15 anos, Greta Turnberg, e outros jovens ativistas sentarem em frente ao parlamento suíço todos os dias letivos por três semanas. Perderam as aulas aqui, gente. E isso fazia parte da pauta, né? Tipo, a gente está perdendo as nossas aulas porque vocês estão destruindo o planeta, então a gente prioriza estar aqui. A gente vai perder a aula por culpa de vocês. Tomem uma atitude. Era meio que esse o recado daquela ação que foi tomada por esse grupo. Não, hidratadazinha, gente. Desculpa. Para protestar contra a falta de ação na crise climática. Ela postou que estava, o que estava fazendo, o que ela estava fazendo no Instagram e no Twitter. E isso logo se tornou viral. E aí a situação logo viralizou. E logo viralizou. Podemos traduzir assim. We are fighting... Aqui, gente, já é um texto, já são aspas do site do Fridays for Future. We are fighting for our future and our lives because they are directly treated by the climate crisis and the ecological breakdown. We are taking action against it because we want to protect the beauty of the earth, the diversity of species and the lives of all beings. All beings, sorry. The lives of all beings. É interessante que essa é uma palavra derivada do verbo to be. Vou chegar nela ali. Vamos lá. Nós estamos lutando... Eu li dois períodos aqui sem traduzir. Nós estamos lutando por nosso futuro e por nossas vidas porque elas estão diretamente ameaçadas. Threat é ameaçada, ok? Threat é ameaçada pela crise climática e pela ecological breakdown pela ruptura ecológica, pela destruição ecológica. Como eu vou traduzir ecological breakdown? Por uma quebra de limite na destruição ambiental. não sei como traduzir exatamente aqui essa expressão, mas a ideia é por aqui pelo tema, gente, pelo contexto. We are taking action. Nós estamos agindo contra isso, tomando atitudes contra isso porque nós queremos proteger a beleza da Terra. Mais uma vez, escreveram Earth com E minúsculo. Estou começando a achar se eu estou maluco de achar que nome de planeta tem que ser com letra maiúscula. Eu aprendi isso em português e achei que se aplicava também no inglês, mas será que você fala assim, ah não, planeta não é importante não, não precisa ser com letra maiúscula. Na minha cabeça seria com E maiúsculo, sempre vi por aí, inclusive eu acho, não sei gente, estou confuso. A diversidade das espécies e das vidas e as vidas de todos os seres. Então lembra que be, to be é o verbo ser ou estar. Como eu falo seres? É derivado do verbo to be. Being é um ser. Being seres. Beings. A gente não lê esse G, né, quando tem o I and G. Beings. Lembra, gente, mais uma vez, being é um tipo de, é quase um tipo de gerund, mas aqui você está, na verdade, transformando num substantivo literalmente. Não é só uma substantivação, tem uma palavra, um substantivo, que é being, certo? Não é só um verbo substantivado num contexto gramatical. Não precisa fazer sentido do que eu estou falando. Continua lendo o Zé Anésio. Vamos lá para o último parágrafo, o último período desse parágrafo. Our goal is to overcome the climate crisis and to create a society that lives in harmony, in harmony. Essa palavra não tem o som do H no português, a gente fala harmonia, mas em inglês é harmony with its fellow beings and its environment. Então, o nosso objetivo é superar, é acabar com a crise climática, resolver a crise climática e criar uma sociedade que vive em harmonia com os seres, os outros seres do planeta, com o seu ambiente e com os seres que o rodeiam, que com ele convive, fellow beings. Ai, gente, essa foto, vou trazer uma polêmica. Essa é a Greta Thunberg. Quem está aí na nossa escola, tem uma garrafinha até parecida com a minha, só que a dela é vermelhinha. Quem está nas aulas da nossa escola, principalmente galera do básico aí, deve ter esbarrado do intermediário, né? Deve ter esbarrado com a Greta esses dias que a gente estava falando aí sobre sobre reported speech, tinha um exercício com ela e tal, a gente viu uma carta dela com a Vanessa Nakate, eu vou falar logo mais da Vanessa Nakate. Espero que vocês olhem bem para essa imagem e pergunte assim, o que tem de errado com essa imagem? A princípio, gente, nada, são quatro jovens militantes da causa ambiental lá na Suíça, num protesto, só que se eu der um clique aqui, aparece para vocês essa imagem, que é a mesma imagem, só que foi essa aqui que foi publicada pela mídia internacional. Então alguém cortou, editou essa foto e tirou essa bela ambientalista que está no canto esquerdo, para quem está vendo, no canto direito ali da foto, se a foto não está espelhada, que é a Vanessa Nakate. Eu não queria falar sobre a Vanessa falando sobre essa situação dessa foto, apresentando-a por esse ponto no primeiro momento, mas depois eu decidi, não, vamos fazer assim, vale a pena. Está aqui, a comparação está nítida, e aí a gente vai começar a falar sobre a Vanessa e ouvir um pouco as palavras dela sobre isso também. Vamos lá para o primeiro parágrafo aqui desse tópico. The corporate photo. Então é a foto cortada, a foto editada. Vanessa Nakate is a leading climate change activist from Uganda. A Vanessa Nakate é uma liderança do ativismo pela mudança climática de Uganda. In spite of her continued valuable work in climate change as a young african, it was a viral photo for part that occurred earlier this year that made measure red lines. Nossa, me bolei todo aqui nessa leitura. Vamos lá, gente. Está dizendo aqui que a despeito do contínuo, do trabalho contínuo e valioso como uma jovem ativista na luta contra as mudanças climáticas foi uma foto viral que aconteceu vai ser naquele ano aqui está dizendo this year mas já tem um tempo que esse texto foi publicado que ganhou o maior destaque the Associated Press cropped her out vou reler de novo isso aqui the Associated Press cropped her out of a photo alongside American climate activists Greta Thunberg and other white activists at the World Economic Forum in Davos Switzerland está dizendo aqui que a Greta é uma ativista climática americana mas ela não é americana ela é alemã dinamarquesa ela é europeia eu não lembro agora a nacionalidade da Greta tipo que a moda não é americana não mas está dizendo aqui que a Associated Press que é uma agência que publica conteúdos ok ela cortou a Vanessa Nacati de uma foto certo ao lado da Greta e de outras ativistas brancas no Fórum Econômico Mundial em Davos na Switzerland que é Suíça não é? eu confundo sempre Switzerland e Sweden Sweden é Suécia e Switzerland é a Suíça que é onde fica Davos onde acontece o Fórum Econômico Social é um fórum que define os rumos da economia mundial que sempre é temos que crescer mais crescemos pouco esse ano vamos crescer mais é sempre esse o pensamento deles aqui é a Vanessa falando gente eu fui cortada cortada da foto em Davos por causa da história de exclusão e apagamento de pessoas negras na liderança do movimento ecológico já vi esse assunto hoje antes em algum lugar começa na Cate ela continua para dizer que eu acho que a Greta é Suécia é verdade a gente viu essa informação aqui um pouco antes porque falava que o suédito é sueco ok gente essa foto não foi na Suécia foi na Suíça aqui é o nome do país que é a Suíça a Greta é da suéden aqui é o gentílico é sueca certo ela é eu vou traduzir a frase da Adriana Adriana colocou assim Greta Thunberg is eu vou colocar aqui Greta Thunberg is from Sweden ok traduzir afra aqui gente eu sou a tecla sap dessa escola Black Skin colocando aqui só para a gente ter aí a referência do nome do país é vocabulário gente estamos respondendo nosso vocabulário obrigadíssimo Adriana deixa eu ver ela continua para dizer que I think the climate movement has been idealized to be led by only white activists então ela acha que o movimento climático foi idealizado para ser liderado só por ativistas brancos we have seen people of color leading ecologic movements from way back então nós temos visto pessoas de cor liderando o movimento ecológico from way back como que eu traduzo essa expressão gente eu juro para vocês se você tiver assistindo isso nesse momento me perdoa porque eu realmente li isso muitas vezes mas o que que é from way back estão tentando descobrir aqui gente de longa data aqui galera eu fui no reversal e joguei a expressão e ele sugeriu aqui o que faz muito sentido de há muito tempo de longa data tem umas traduções aqui que não estão muito boas não do caminho de volta a tradução literal não dá para confiar em tradução literal então ela está dizendo para gente vamos lá nós temos vistos é um present perfect nós temos visto nós vemos pessoas de cor liderando o movimento ecológico há muito tempo certo? há muito tempo então essa é uma história de contínuo erasure of black voices in the leadership of these movements então essa é uma história de contínuo apagamento erasure apagamento de vozes negras na liderança desses movimentos that is why I think I was cropped out é por isso que eu acho que eu fui cortada cortada da foto no caso vocês entenderam né she is this is Vanessa Nakati guys e aqui a gente tem uma frase dela you cannot have climate justice without racial justice it isn't justice if it doesn't include everyone você não pode ter justiça climática sem justiça racial não é justiça se não inclui todo mundo tá muito certa Vanessa tá não gente she is a climate activist agora vou apresentá-la mais profundamente certo ou um pouquinho mais assim ai eu não queria apresentar a Vanessa por conta dessa situação mas eu preferi fazer esse caminho justamente pra dar destaque a um fato importante na dinâmica do racismo do racismo institucional que a gente aprendeu na aula passada e do racismo ambiental que é o tema dessas duas aulas que é o fato de que o apagamento de pessoas negras seja na hora de definir em qual território vai ter um aterro sanitário em qual território vai ter uma empresa que tem uma produção muito destrutiva à natureza na hora de definir quais profissões vão ser ocupadas por pessoas de tal raça e também na hora de definir quais lideranças vão ser visibilizadas no movimento não é à toa que a gente por exemplo cita aqui o nome da Greta mas não traz a Greta como uma personagem apresentada aqui a Greta é muito importante a gente gosta dela inclusive ela tem lá o seu papel quem não gosta também pode não gostar não sei enfim mas aqui a gente quer dar visibilidade às nossas lideranças indígenas às nossas lideranças negras do continente americano do Brasil dos Estados Unidos do continente africano this is Vanessa Nakati guys Vanessa Nakati is a Ugandan Climate Activist ela é uma ativista climática Ugandense eu não lembro como é em português em inglês é Ugandan me faltam uns gentílicos na cabeça às vezes gente Nakati works to bring attention to the lack of African representation in the global climate change movement Nakati trabalha pra chamar atenção trazer atenção para a falta de representação africana no movimento global por mudança climática she founded the rise up movement to raise awareness about climate change in Africa ela fundou o rise up movement pra levantar consciência pra aumentar a consciência sobre a mudança climática no continente africano a gente falou um pouco sobre isso na quando a gente falou da deixa eu voltar aqui tô voltando lá no conteúdo da aula passada tá gente só pra relembrar esse assunto se conecta diretamente o que a gente tá falando aqui vou reler um texto da aula passada Zambia o tema era why climate change is inherently racist Zambia clearly demonstrates this injustice of climate change a Zambia claramente demonstra essa injustiça da mudança climática que tinha sido falado aqui no slide anterior average carbon footprint in Zambia are very low então a os níveis de pegada de carbono ou seja de quantidade de CO2 emitidos na atmosfera em Zambia são muito baixos coming in at just 0.36 tons per person per year ou seja chegando a apenas 0.36 toneladas por pessoa por ano less than one tenth of the UK average menos do que um décimo dos níveis do Reino Unido nevertheless nevertheless the countries face an environmental disaster including a prolonged drought which left over a million people in need of food assistance in 2021 estamos falando de dois anos atrás apesar disso no entanto contudo o país está enfrentando um desastre ambiental incluindo uma prolongada seca que deixou milhares de pessoas em necessidade de assistência alimentar no ano de 2021 no Zâmbia ok então para entender que os países que menos contribuem para o aquecimento global são os mais afetados pelo aquecimento global já tínhamos falado disso na aula passada mas eu quero voltar aqui a gente estava aqui she founded the rise up movement to raise awareness about climate change in Africa rise up movement rise up eu vou inclusive gente ir lá no nosso amigo Cambridge para vocês verem como o Cambridge nos apresenta esse phrasal verb rise up ele inclusive diz aqui é um phrasal verb vocês estão vendo with rise que é um verb eu tenho rise o que é um phrasal verb geralmente aqui ó a Adriana está fazendo um comentário deixa eu colocar aqui rapidinho gente in my job have only there's only two black women managers and four white managers então de seis gerentes e ainda acaba sendo uma proporção alta perto de outros lugares aí de seis gerentes você tem duas pessoas negras e quatro pessoas brancas é um exemplo gente olha não vale a black skin mas olha quantas pessoas negras ou indígenas você tem dando aula em escolas de inglês dá uma olhada nisso por aí é o exemplo que mais atinge a nossa realidade da black skin porque eu acho que a black skin inclusive nasce disso a proporção às vezes é muito menor em escolas de inglês do que na média dos ambientes de trabalho estou falando de liderança estou falando de funcionários que não estão na limpeza que não estão na secretaria que estão na sala de aula dando aula de inglês dá uma procurada vale a pena dar uma procurada dar uma pesquisada nessa informação então deixa eu colocar aqui eu estava compartilhando a tela com vocês gente mas eu esqueci de compartilhar a tela com vocês estamos no Cambridge again está aqui a palavra raise up que é um phrasal verb como eu tinha falado com vocês o que é um phrasal verb eu tenho um verbo e na frente eu tenho uma preposição ou um às vezes um advérbio enfim eu tenho uma palavra que não é um verbo mas que ela vai ser traduzida junto com aquele verbo que ela forma o sentido do verbo junto com o verbo então rise up no passado vai ser rose up porque o up a gente não flexiona certo e no participio vai ser reason up to try to defeat and change a government ok tentar derrotar derrubar e mudar um governo então rise up é um deixa eu ver aqui está no learner's dictionary é isso? eu mudei para essa não acho que ele realmente não tem a tradução literal da palavra aqui mas rise up vai ter a ideia lembra que rise é erguer-se levantar-se a gente fala por exemplo do sunrise certo? que é o nascer do sol e do sunset que é o porro do sol ok? existe uma música da Rihanna é rise up eu não lembro como é o nome da música exatamente o Adriana mas rise up tem a ver com você se levantar se erguer para lutar contra algo fazer um enfrentamento a algo se insurgir contra algo rise up é insurgir-se ok? e daí gente a gente vai terminar a nossa aula de hoje passando nosso penúltimo momento vai ser com algumas imagens do rise up movement para a gente conhecer um pouco mais essa aqui é a primeira é muito mais fácil do que traduzir um parágrafo tá gente there is no planet B galera que viu there to be recentemente não há planeta B é um trocadilho gente com there is no plan B B plan certo? não tem um plano B está dizendo que não tem um planeta B não existe planeta B só tem esse planeta para a gente viver o Elon Musk disse que está querendo ir lá para Marte para a Monha para a Lerma gente não vão derrubar o nosso vídeo se falar mal do Elon Musk não né porque eu já falei para a Monha para a Lerma the climate is changing why aren't we? o clima está mudando por que nós não? por que nós não estamos? aqui gente reparem que a gente tem uma coisa interessante a gente aprende a forma interrogativa a gente aprende a forma negativa do verbo to be aqui é o verbo to be na forma interrogativa e negativa ao mesmo tempo aren't we o are está acompanhado do not e está antes do sujeito da oração que é o we certo? the climate is changing o clima está mudando por que nós não estamos? stop funding our destruction parem de financiar nossa destruição essa é uma frase no imperativo não tem um sujeito aqui na frente do verbo stop é o modo de fazer imperativo no inglês e a assinatura do rise of movement vamos pra frente gente aqui tem um tweet do twitter do rise of movement com uma imagem e um texto ok? deixa eu aqui vai ficar melhor pra gente ler o texto que estava lá é esse aqui diz o seguinte climate justice means poverty eradication justiça climática significa erradicação da pobreza climate justice means achieving zero hunger in communities justiça climática significa alcançar fome zero em comunidades ok? climate justice means answering there is climate education in schools então justiça climática significa certificar-se de que há educação climática nas escolas climate justice means good health of the people justiça climática significa boa saúde do povo this is climate justice ok? e aí a gente tem aqui a hashtag uproot the system que que é uproot guys que que é uproot tá no tal do learn dictionary não sei por que aqui uproot desarraigar to pull a plant including its roots out of the ground puxar uma planta incluindo suas raízes pra fora do chão então o que que aparecia naquela hashtag gente uproot the system desarraigar o sistema uma hashtag forte outra publicação outra imagem do rise of movement together we can make a difference and say no to juntos nós podemos fazer a diferença e dizer não para oil coal gas deforestation over consumption então a gente juntos nós podemos fazer a diferença e dizer não para óleo para carvão para gás para o desflorestamento desmatamento e para o consumo excessivo e aqui nos megafones tá escrito protect earth proteja a terra save earth salve a terra a Adriana falou a uproot poderia ser arrancar sim arranque o sistema acho que a gente pode traduzir a hashtag desse modo arranque o sistema tire arranque o mal pela raiz pensa nesse campo semântico arrancar acho que dá para a gente traduzir uproot como arrancar assim eu tinha voltado aqui onde estava o uproot mas eu acho que a Adriana estava aparecendo na frente não nem estava não estava não estava não loucura 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 acabei de usar o meme do Luciano Huck gente quem sou eu para falar do Elon Musk se eu estou usando o bordão do Luciano Huck Vanessa Nakate with us again in the end of a class there is no climate justice without gender equality não tem justiça climática sem igualdade de gênero um outro ponto aqui em cima daquilo que ela já tinha dito educating girls will build resilience of individuals families and communities reduce already existing inequalities and reduce emissions então não tem justiça climática sem igualdade de gênero educar garotas vai construir resiliência de indivíduos de famílias e comunidades reduzir as desigualdades já existentes e reduzir as emissões ok então aí o ponto é pela educação a gente precisa fazer algo quanto a isso não é à toa que a gente está tratando desse tema da black skin e chegamos a fazer duas aulas a gente fez duas aulas gente porque eu enrolo muito na aula e ficou muito longa o que era para durar uma hora está durando quase três somando o tempo das duas aulas mas a gente trouxe esse assunto justamente por entender que é um assunto importante de se falar nos ambientes educacionais isso vale também para a black skin aí gente eu quero pensar com vocês o que a gente pode fazer quanto a isso porque a gente fala sobre what can and what must we say about it what can and what must we do about it o que nós podemos e devemos fazer sobre esse tema e desculpa povo me veio um espirro aqui olha só quero terminar esse encontro de hoje falando justamente sobre isso acho que o conteúdo dos dois encontros dá algumas pistas mas eu vou ser muito opinativo acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é procurar seja virtualmente seja em espaços onde a gente vive coletivos que se preocupem com essa questão criar espaço juntar pessoas que também se preocupam com o tema sejam do lugar de onde você é ou de qualquer canto do mundo a gente está na internet para formar coletivos entrar em coletivos já existentes construir redes de construção coletiva de ações em relação a isso identificar a gente tinha lá atrás falado sobre aquele mapa dos conflitos da Vale identificar onde injustiças climáticas onde racismo ambiental estão acontecendo e travar lutas concretas se aliar às comunidades atingidas aos povos negros indígenas ribeirios que sofrem violências climáticas se engajar concretamente nisso visibilizar o assunto a gente pode por exemplo traduzir textos que falem sobre esse assunto visibilizar esse tema a Adriana está trazendo um ponto aqui we can recycle reuse and reduce a gente pode reciclar a gente pode reutilizar a gente pode reduzir o consumo a produção e isso é muito importante gente eu falo por exemplo da realidade sorocaba a gente não sabe onde a gente pode descartar os resíduos descartáveis que a gente separa aqui na nossa casa por exemplo é importante a gente brigar para que reciclar seja de fato algo que aconteça porque quantas vezes a gente separa algo que vai para o mesmo aterrocemitário que o lixo orgânico que o lixo não reciclável então não adianta que nós individualmente façamos a nossa parte é fundamental que nós individualmente façamos a nossa parte mas eu quero chamar a atenção aqui a Adriana e todo mundo para essa questão da coletividade a gente pode fazer isso pegar a pauta da reciclagem por exemplo e trabalhar isso coletivamente nos nossos territórios no seu bairro tem pessoas com quem você pode falar pessoas que já estão envolvidas com isso pessoas que você pode chamar para 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 se envolver com isso a Adriana está pontuando nem todo lugar tem tratamento para metais pesados como pilhas e baterias certo acho que tem uma série de pautas inclusive sobre a questão da violência contra animais a questão dos agrotóxicos a gente pode pensar uma infinidade de aspectos que estão ligados a esse debate que a gente está fazendo hoje o importante é que a gente pense que mesmo que eu foque em uma pauta que eu possa me conectar com as demais pautas que a gente possa pensar isso no nível mais amplo que é muito fácil a gente se fechar uma pauta dizendo aqui eu vou fazer o que é suficiente mas perder de perspectiva que muitas vezes situações como aquela que a gente viu lá atrás eu vou voltar para a imagem que situações como essa acontecem porque a gente se sente no direito de focar apenas no que a gente acha que é importante e invisibilizar aquilo que a gente acha que a gente não dá conta de enfrentar então a gente vai focar na luta das militantes europeias das ativistas europeias e a gente vai ignorar que tem um caldeirão efervescente de ativistas em África no continente africano e em todo o planeta inclusive nas Américas inclusive no Brasil que cumpre um papel importante na luta contra as mudanças climáticas e que são invisibilizados porque é assim que a mídia aborda os temas sempre passando perfume com todo respeito desculpa passando perfume nas fezes para tentar fazer que não feda muito porque uproot the system is not a choice to the to the mídia ok então arrancar o sistema pelas raízes não é uma opção para para a mídia tanto que se vocês procurarem vão encontrar uma carta que a Vanessa Nakati e a Greta Thunberg escreveram juntas há dois ou três anos não me lembro bem para as mídias do mundo inteiro e é com essa frase que eu queria terminar o nosso encontro de hoje guys climate change is environmental racism mudança climática é racismo ambiental quero fazer um convite para que a gente pense inclusive nos espaços da nossa escola da Black Skin se a gente consegue juntar coletivos de pessoas interessadas em debater e aprofundar esse debate se a gente consegue pensar ações que enquanto escola a gente consegue fazer e vocês que estão assistindo a essa atividade deixa eu me colocar aqui na tela rapidinho para eu conversar isso com vocês queria perguntar para vocês se vocês conseguem pensar outras ações vocês conseguem deixar no chat deixar nos comentários do vídeo o que mais pode ser feito em relação a esse tema que a gente está debatendo aqui ok gostaria muito de terminar esse ciclo de debates com essa provocação eu acho que é importante que a gente utilize a visibilidade que a gente tem não apenas para aprender o inglês mas também para poder continuar tendo um planeta em que a gente possa falar o inglês e muitas outras línguas que existem e o inglês talvez não seja a primeira língua a ser extinta se a gente continuar indo para o caminho que a gente está seguindo mas certamente nem o inglês será falado num futuro em que a gente continuar nessa direção a Adriana apontou aqui a questão de horta orgânica eu acho que é legal inclusive conhecer nos territórios de vocês existem pessoas produzindo hortas comunitárias existem espaços onde é possível gerar novas iniciativas nessa direção o que tem sido debatido com as pessoas nesses espaços tem trocas interessantes que podem ser feitas quem já faz parte de algum coletivo dá para fazer trocas com esses coletivos das hortas comunitárias e aí ela está dizendo aqui a Adriana está dizendo é também uma forma de reutilizar no meu bairro tem aqui no meu bairro tem massa gente é isso por favor please like the video comment the video share the video subscribe the channel curtam aí quem não curtiu ainda quem está aí ainda não curtiu por favor curte aí agora ajuda aí o algoritmo a levar esse vídeo para mais pessoas a gente está terminando mas vai continuar disponível aí comentem aí gente por favor tragam as opiniões de vocês permitam que a gente possa continuar essa conversa com vocês mesmo depois que a live terminar aqui compartilha para mais gente manda o link compartilha o nosso canal se inscreve no canal chama mais gente para se inscrever também a gente precisa crescer aí conversar com mais gente contamos com vocês para ajudar a engajar a escola inclusive o canal é uma forma de ajudar a manter a escola a gente começou a monetizar nesse ano a gente não tem nem 7 dólares para receber ainda e só quando a gente bater 100 dólares que a gente vai poder começar a receber as monetizações então a gente precisa aumentar a quantidade de seguidores a quantidade de viewers de espectadores do canal ajudei a divulgar nosso conteúdo tem muita aula legal aqui tem a parte 1 dessa atividade de hoje e a gente tem também a nossa chave Pix e os nossos apoia-se ok então a gente tem duas chaves Pix um é esse número aqui é um número de WhatsApp também mas a gente usa mais no período de matrícula gente se vocês mandarem mensagem talvez vocês não conseguem falar com a gente não tem esse e-mail aqui também mas vale a pena se quiser entrar em contato talvez seja mais fácil falar com a gente nas redes sociais da escola a gente tem umas dificuldades se comunicar vou confessar isso para vocês mas aqui também está nosso e-mail se você quiser entrar em contato com a gente por e-mail também e esses dois aqui esse número de telefone e esse três e-mail são chaves Pix você pode fazer uma doação de qualquer valor para ajudar a pagar o trabalho das nossas teachers das nossas aulas que a gente tem uma parte da nossa equipe que não é voluntária que recebe para dar essas aulas a gente acha importante pagar essas pessoas negras e indígenas que dão aula na nossa escola para que pessoas negras e indígenas possam ter aulas gratuitas então a gente agradece para vocês inclusive para divulgar e a gente tem um apoia-se a gente tem duas campanhas tem essa aqui Black Skin School e tem uma outra campanha uma outra campanha de apoia-se campanha-se eu falei que é para doações pontuais esse link aqui é para as doações é para as doações mensais você se inscreveu para a doação mensal ah eu quero esses links eu quero essa chave pix tudo está aqui já na descrição do vídeo gente pode dar uma conferida lá e aí quem não puder contribuir financeiramente pode acompanhar nosso projeto nas redes sociais nos seguir e compartilhar as nossas mensagens ok a gente vai ser encontrado pelo arroba Black Skin School a gente tem o link deixa eu ver se eu consigo mandar aqui o link que é linktr.ee blackskinschool deixa eu mandar aqui no chat para vocês e quero agradecer pelo encontro de hoje gente obrigado por tudo esse welcome está aqui gente porque eu peguei o finalzinho de uma welcome class nem era para aquele welcome está aqui mas conta que não apareceu na tela kisses guys bye bye see you thank you for today e a gente se encontra muito em breve na nossa próxima aula aqui no nosso canal de youtube ok bye bye